Em Brasília, a polícia evitou que mais uma mulher fosse vítima de feminicídio. A agressão foi registrada por um celular. Com uma faca, o homem ameaçava a namorada enquanto caminhava. Policiais cercaram o casal e tentaram negociar a libertação da refém. Mas o agressor não para e aumenta o tom das ameaças. Neste momento, um policial decide atirar. Baleado, o agressor cai no chão e é contido e levado para um hospital. A vítima foi até a delegacia, mas não registrou queixa contra o namorado. Segundo o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os casos de feminicídio cresceram 22,2% em 12 estados brasileiros entre março e abril deste ano. Ontem, a Câmara aprovou novas medidas de combate à violência doméstica durante a pandemia. O projeto prevê um prazo menor para análise dos pedidos de medida protetiva, afastamento rápido do agressor e ampliação de vagas em abrigos. Também assegura às mulheres de baixa renda em situação de violência doméstica duas cotas do auxílio emergencial. O texto ainda precisa ser aprovado no Senado.